Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Na moral, parceiro, deixa eu te explicar Na última vez você foi, virou freguês e hoje você só vai tentar Tô tá ligado aqui, meu mano, bagulho, tá sério, não faz palha, se liga, não tô Eu só vou tentar, ouve aí rapaziada, eu chego a ele Só tenta comer a navinha quando tá pelada Sabe por quê? Fima até segunda, cê come puta Ela nem enxerga o bigolinho, nem tua lupa Mas eu só falo pedagogia, então vou seguindo aqui na sessão Tô tá ligado menor, o quê? Só fomegui, só tosse pro bengão Aê, você botou fogo na casa, meu irmão Eu me destaco, já que você toca fogo em tudo Então vem aqui, toca fogo no meu saco Falou na baculada Bagulho é muito louco, manda aqui na improvisada Eu sou o nego drama, represento a Tenequite Onze e meia, volta pra casa Vai ver, descobri que dia Aí, 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 mano Namorral menor, hoje eu voto aqui na história Que o talento é igual o olho da Mona Lisa Só a visão de ótica, tá ligado, mano? Se você não entendeu A namorral menor, hoje você se fudiu Ei, negão, eu vou alotar Eu sou verdadeiro Cala aí, Cirilo Ô, Julatina Por que você cortou o seu cabelo? É pra ver, eu calmo, tô louco Não, assim, eles são muito chatos É por isso que eu te amasso A prende, por quem quer improvisar? Amor, você cantou Olha só Eu vou chicar agora Porque velha pra mim é o pior Vai aproveitar no menor Senagrilo não tem ganha Vou contra a batalha Porque se você for, você não ganha Falou na da colada Cagulho é muito doido Eu mando aqui na improvisada Ô, meu parceiro Eu sou sujeito homem Maria Joaquina fica de quatro Senão Cirilo vai te comer Ei, Johnny, só faltou rimar Segundo round Quem terminou começa Mais dois minutinhos, quatro por quatro Solta, solta, DJ Ei, ei, ei Você faltou rimar, rapaziada Foi mal Foi mal Foi mal Eu tô chapado de maconha Eu chego em um só caminho O filho do Obina Tá chapado de dolinho, meu amiguinho Bagulho é muito louco Então se liga na parada E nego drama chega fazendo freestyle aqui na sua cara Pai pulha doido, mano Eu vou até amanhã Esse aqui é o madu de lá do país Hoje eu vou Tô perigado aqui meu, mano Nós estamos por voando Você desafiar Até me estendar Tu ainda é criança Eu sou homem, documento e não Aê 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 Falou dos copos de crise Essa é a meta Eu vou mostrar o que pelo posto é de hipomédia Tudo isso que eu vou chegar e vou rimar Até me atrapalhar, mas não dá nada Vou postar Bagulho é doido, menor Então se liga, meu parceiro, que o caminho é um só Sabe porquê? Cato a puta que pariu Você é tão feio, descido A câmera do Gaspar e caiu Se liga na parada Amado na levada Nego drama vai chegar no parceiro Segui a corrada Tô precisando fugir Só que ele entende Pera, foi fugir Esca essa porra do dente Tô curando o dedo Tô curando o dedo Se liga, deixa o teu dedo Tô precisando fugir E vou além Eu perco, mano, a gente tem com a mina também Aê! Fuczu Eu não pensei Ela tava aqui no meu... Aê! Vou chegar e vou rimar E com certeza Nego drama agora Vou gastar menor Aqui, aqui Eu sou o caminho Sou veces gol Sobre aí E vai rolar sozinho Bagulho é doido Se liga na parada Eu chego fazendo o aqui Sem decorrada Vocês são pequenos Não é moral Vocês fazem meia no quarto Assistindo pica pau Tá precisando, aí, tá precisando fugir, falo pra tu, tá o dente diminuindo, parando o cu, tá ligado aqui, né, mano? Tô cara toda doada, mano, cê tá pancando? Tô precisando votar, essa batalha, então, deu com drama, peraí, tá precisando fugir, tá precisando votar, então, família. M.K.S. Quintanilha, Nego Drame Pelé. Barulho pra quem gostou da rima do freestyle, né, meu mano, Nego Drame Pelé. Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de M.K.S. Quintanilha. M.K.S. Quintanilha. Nego Drame Pelé. Passificados para a próxima. Nego Drame Pelé, pra final. É o barulho, é o barulho, é o barulho, independente de cês...